Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado da criação de um retrato. O retrato de um dos personagens que marcou a minha infância, o vilão de Uma Selada para Roger Rabbit. Apesar do filme já ter saído 32 anos atrás, se você não assistiu ainda, esse vídeo tem spoilers, tá bom? Quando eu era um filhote, eu assisti esse clássico que misturava desenhos animados de estúdios diferentes em uma única obra cinematográfica com pessoas live-action ali. Vingadores, o maior crossover do mundo, meu Deus do céu. Ver Patolino e Pato Donald juntos em uma briga de piano e os dois roedores mais tops das animações caçoando de um homem prestes a morrer em queda livre, Pernalong e o Mickey juntos, era o ápice para qualquer fã de desenho ter essa explosão de referências e participações numa história que brincava com esse mundo animado e o mundo real, indo em alguns momentos para as consequências mais graves que essa união aparentemente sub-humorada poderia provocar. Que é justamente o que me atraiu tanto para as histórias dos quadrinhos do Máscara também. As regras do mundo cartoon, a lógica dos desenhos animados, quando coexistem com um mundo físico palpável e limitado, podem gerar muita treta. Com isso vem a produção de objetos do nada, né? Um desenho consegue fazer algo aparecer, porque sim, a imortalidade do desenho que sempre acaba resolvendo de forma cômica uma situação fatal e tantas outras habilidades que fazem dos desenhos criaturinhas muito perigosas se elas vivessem no mundo real. E toda a treta desse filme tá nessa ideia de que desenhos às vezes podem acabar matando pessoas, mas que não existe forma de matar um desenho animado. E o filme meio que começa com essa quebra da própria regra. Aparece um tal de Juiz Dum, que tem uma mistura letal de solventes que literalmente conseguem dissolver desenhos animados feitos de tinta e contornos. Eu já comentei sobre o filme aqui antes, eu não me lembro muito bem quando, mas algo que eu não cheguei a falar é como o sujeitinho da imagem que eu estou desenhando aqui foi fonte de muitos temores na minha infância. Nada preocupante nem traumatizante, mas eu acho que o vilão cujo visual mais me impactou nessa idade foi ele. E eu ainda não tava entendendo exatamente o porquê. E é sobre isso que eu quero comentar hoje. Por que que esse personagem teve esse impacto comigo. Mais recentemente, eu venho percebendo que talvez esses elementos aí sejam os fatores mais instigantes pra mim no terror. E eu queria muito conseguir produzir algo no futuro que unisse várias dessas coisas que me dão medo. Quem sabe mais pra frente. Mas de fato, como diria o Sr. Lovecraft, o medo mais ancestral, mais primordial, mais básico do ser humano é o medo do desconhecido. E é por isso que manter algo oculto ou sobre o véu do mistério ajuda a intensificar o nosso medo com relação àquela coisa. Quando o objeto a ser temido, quando a coisa que deve ser amedrontadora tem forma específica, mensurável, medida, localizável, fica muito mais fácil se acostumar porque você vai compreender a coisa. Por isso, a antecipação do susto em um filme de terror pode ser muitas vezes mais enervante do que a aparição do fantasma, monstro ou assassino serial. Ainda assim, eu descobri que tem como misturar as duas coisas. Dar uma forma precisa e definida pra que a coisa seja desenhável e visível. E ainda incluir nisso daí a dimensão do medo do desconhecido. É essa união mágica que eu procuro num personagem que realmente me assusta. E eu vejo que algo tem esse efeito em mim quando eu vejo um personagem que se finge de ser humano, mas por dentro é outra coisa. Especialmente quando algumas das ferramentas que fazem essa simulação não estão funcionando 100% ou tem algo estranho ali passando pelo nosso filtro da normalidade e aquele personagem acaba caindo naquele lugarzinho medonho do Uncanny Valley. Tem que ser uma imitação muito boa, mas que ainda deixa aquela suspeita pairando de que tem alguma coisa errada ali. Só que às vezes essa dimensão do parece humano, mas não é acaba não dando certo e você acaba vendo só um ator na tela. Um exemplo bom disso pra mim foi o Pennywise nessa nova versão do It. No comecinho do filme, na cena com o George quando ali fica aquele olhinho indo pro lado, aquela boquinha babando ele parando a frase no meio do caminho você vê que aquilo é uma fantasia de palhaço uma máscara que tá começando a não obedecer as intenções da criatura que existe ali por dentro por causa da fome, da antecipação do hambúrguer de menino que ele vai se deliciar. E isso é muito legal, essa situação de que o que você visualiza não é na verdade o que está ali. O desconhecido permanece como uma coisa oculta que transparece por sinais e dicas de uma faixa que esconde algo horripilante. Mas chega uma hora que você para de crer que o Pennywise é uma imitação de palhaço e ele fica mais parecendo mesmo um palhaço do mal. E aí o meu medo acaba, palhaço do mal é compreensível, mas uma coisa que se veste de palhaço o que tem lá dentro? Um personagem muito legal que funcionava assim, só que talvez não muito bem hoje porque eu consigo reparar mais no humor e na ironia da coisa toda mas que feito de forma séria ficaria muito do mal também é aquele alienígena baratão do primeiro filme do Meeb, Homens de Preto quando ele literalmente veste um fazendeiro pra poder andar pelo mundo terrestre. Naquele momento você não sabe como é a aparência da criatura que está ali dentro mas você sabe que tem uma casca humana e um bicho, uma coisa, uma essência maligna atrás. Isso é muito legal. Mas não é necessariamente também uma situação de possessão é quando tem algo se fingindo de ser humano em um corpo que não é um corpo humano eu acho que isso que é interessante também ou que é algo que já foi parecido com um humano e não é mais... Eu não sei dizer muito bem. Esses são alguns exemplos aí dentro desse pequeno domínio do terror que eu ainda não sei se tem um nome, se existe mas outro filme que recentemente conseguiu ativar um pouquinho disso em mim foi O Extreminador do Futuro mais recente que aquele robozoide lá faz um trabalho muito melhor na imitação de pessoa mas sem perder a robosidade quando ele está simplesmente indo pra frente, né? O Arnold, logicamente, era legal só que às vezes ele parecia um pouquinho mais humano, né? E esse cara desse filme, talvez porque em algumas cenas ele tem literalmente uma cara 3D neutra me convenceu total de que, na verdade, aquele ator nem existe ele é literalmente um robô, uma casca de silicone que foi construída pra ficar em cima daquela máquina maluca mas eu acho que existe um certo número de elementos que faz do Juiz do 1 a melhor versão desse tipo de monstro oculto na minha cabeça primeiro que a revelação do lado oculto dele começa depois de uma batalha corporal com o investigador Ed interpretado pelo Bob Hoskins que consegue fazer ele se melecar inteiro com uma super cola e acabar se prendendo em um rolo compressor que acaba esmagando lentamente ele em uma cena extremamente dolorosa de se ver enquanto ele vai gritando e sendo esmigalhado parte por parte dos pés até a cabeça sofrendo algo que certamente destruiria por absoluto o corpo humano a carcaça amassada depois disso tudo um corpo completamente plano como um papel ainda se mexia e ele se levanta vai pra um tanque de ar comprimido e se infla como um balão de novo pra voltar ao tamanho normal e nisso os seus dois olhos de vidro pulam pra fora do rosto a gente sem ver isso daí ainda, né? a gente vê ele de costas e só os olhinhos caindo no chão e por algum motivo essa manipulação da figura do corpo humano como se fosse uma capa de borracha fina com esses olhos de vidro e os dentes de plástico também, né? extremamente brancos que hoje em dia é meio que o normal, né? mas eu não sei, tem alguma coisa aí que me dá um nervo muito louco e é então que ele se vira e os olhos vermelhos e enormes e animados como de um cartoon que aparecem junto com a voz extremamente fina completamente impossível de ser produzida por uma garganta humana ficou claro dele ter sobrevivido e por causa do contexto da coisa toda que ele era um desenho animado se fingindo de pessoa mas agora que você tem um pedacinho dessa essência que tava oculta aparecendo de verdade, mas ainda não toda clara fica realmente esquisito aqueles olhos e você não saber como é essa essência quem que é que tá ali embaixo? é um ser humano? é um animal antropomórfico? que tipo de desenho é esse? da onde que ele saiu? é de alguma coisa que a gente conhece? como que ele ficou tão mal? como é que ele passa pra matar humanos também assassinar a própria espécie animada? tudo isso dentro do filme permanece um mistério apesar de em outras fontes, não sei se tão oficiais ter ali imagens mais sólidas de como é esse cara mas a união desses elementos de algo oculto, maligno e talvez até sem limites dentro de uma carcaça humana que é falsa, plástica me fez por muitos anos com que eu considerasse esse um dos vilões mais assustadores da minha infância por unir todo esse potencial da nossa imaginação dessa parte que não está declarada e ao mesmo tempo dando uma cara medonha e definida pra esse personagem tem o apelo da imaginação e tem o apelo do recurso visual perceber que ali dentro tem uma criatura imortal e imoral com poderes indefinidos e talvez ilimitados é muito medonho pra mim especialmente com aquela capa humana feia, bizarra com os olhões vermelhaços, medonhos e a voz gritando acho que é um exemplo muito bom do equilíbrio do dilema clássico do terror que é mostrar demais e perder a graça e mostrar de menos e acabar não cativando as pessoas que estão lá pra consumir um recurso que é audiovisual que tenta produzir horror pela imagem e pelo som então ter tudo definido não sobra espaço pra completar as lacunas que invocam os medos ancestrais do nosso cérebro animal mas ter uma estética agradável, medonha e monstruosa da hora também é parte da graça de poder se desenhar mostrar ou construir uma imagem que dá medo eu quero muito no futuro brincar mais com esses conceitos do terror o que me entristece nesse desenho hoje é que o meu trabalho lá no comecinho em preto e branco era muito mais medonho e tinha muito mais a ver com o tom desse vídeo ao invés da versão bonitinha e renderizada e colorida que ficou meio infantiloide aqui no final você também sentiu isso? acho que se eu quiser de fato fazer coisas medonhas eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais nesse ponto nessa arte eu também trabalhei um pouquinho com aquela ferramenta de espelho pra ver o que acontecia se dava pra usar isso como uma etapa inicial num processo mas eu não sei eu ainda tô questionando as utilidades dessa ferramenta vamos ver como ficou então o juiz em sua versão desenhada e esse é o nosso bicho pronto aqui eu confesso que eu não gostei muito mas eu aprendi bastante com desenho então eu vou aceitar todo o aprendizado disponível você tem algum vilão que te traumatizou um pouquinho na infância? que deixou marcado aí a sua imagem ou o seu conceito na sua memória? deixa pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo pessoal muito obrigado valeu e falam e a gente se vê no próximo pessoal e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri